Está no ar mais um episódio do Minuto da Qualidade e o capítulo de hoje é o MOI, Gerenciamento da Informação. O nosso convidado é o gerente de tecnologia da informação, o Wagner. Wagner, como que o capítulo MOI contribui para as instituições acreditadas? O capítulo MOI tem como foco a parte de comunicação e tratamento das informações. Ele tem quatro pilares muito importantes, que são a parte de gerenciamento das informações, que trata justamente sobre privacidade das informações e segurança. Tem a parte de documentação, que é justamente todas as rotinas que são elaboradas para esse gerenciamento. Tem um outro padrão muito importante também, que é o próprio prontuário, ou seja, como é que são feitos os registros assistenciais. E, por último, um novo padrão, falando sobre tecnologia da informação, na qual a gente trata justamente a parte de rotinas de backup e atualização de versões dentro da instituição. E com o avanço dos anos e a criação das novas tecnologias, a segurança da informação é alvo de hackers e pessoas mal intencionadas, que buscam se privilegiar de informações dos nossos pacientes. Quais são as medidas adotadas no Hospital Dona Helena para prevenir que isso aconteça? Bom, os sistemas hoje utilizados no Dona Helena, eles estão basicamente todos estruturados pelo perfil de acesso. Ou seja, então cada usuário tem acesso somente ao que as informações são pertinentes para as suas rotinas. Além disso, a gente tem um log de rastreabilidade de todas as informações necessárias para poder identificar quem é o usuário que acessou, em que data, local, e até do próprio equipamento na qual foi acessado. Então, a gente tem uma gestão sobre todo o volume de informações de onde elas são acessadas. Os registros nos prontuários dos pacientes, feitos por todos os profissionais da equipe MULT, ele é padronizado? Sim. Hoje, o prontuário, hoje, ele recebe todo um padrão, uma rotina do próprio SAMI, que é o nosso arquivo médico, que define quem pode, quem não pode registrar. Inclusive, implementando rotinas até de padrões de o que se deve colar e copiar dentro do prontuário. Além do prontuário do paciente, existem outros documentos padronizados na instituição? Sim. Hoje, a parte documentacional toda, ela segue padrões em relação à estruturação do documento, de acordo com o que ele vai ser utilizado, em relação a políticas, fichas técnicas, e basicamente gerenciado pelo nosso setor de qualidade. Wagner, a gente sabe que na correria do dia a dia, as pessoas costumam usar abreviaturas e siglas. É permitido usar essas ferramentas no prontuário do paciente? Sim. A instituição permite que utilize desde que se siga o glossário, determinado pela instituição, que já tem acesso, inclusive, dentro do próprio TASIR. O que não é permitido hoje é a utilização dessas abreviaturas em receitas, em identificação a medicamentos. E lembrando também que documentos entregues a pacientes não devem ser abreviados porque eles não têm acesso ao glossário, então fica difícil a compreensão. Como a gente trabalha com esse sistema informatizado, então alguns imprevistos, eles podem acontecer. O que as pessoas precisam fazer no caso de indisponibilidade dos sistemas? Sim. A gente sabe que situações não previstas sempre acontecem. O que a gente conseguiu desenvolver junto à área assistencial é um plano de continuidade na qual a gente hoje possibilita que, através de um equipamento na unidade, identificando como sendo um equipamento de contingência, compor com relatórios e formulários que eles possam dar continuidade à assistência. Muito obrigada, Wagner. Essas informações vão ajudar bastante os profissionais do Hospital Dona Helena. Um minuto da qualidade chega ao fim. Fique atento para mais episódios. Fique atento para mais episódios.